Sim, senhora. A dúvida. Não é grande, sério. Eu gostei de toda a história que contaste. Ela voltou no seu passado e como começou, contaste a sua vida e viveu o presente. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito bom. E agradeço ao Kimba pelo apoio que tem me dado em tudo que eu faço, porque eu elaboro e o Kimba analisa e depois eu mando para o mercado. Muito bem. Agora uma coisa que vamos aqui chegar. Qual é o problema que existe em Viana? Muitos. Essa parte é para tirar o chapéu. Senhoras e senhores, apertem os cintos, que aqui o avião vai subir. Vamos tomar uma altitude um bocadinho mais alta. A adrenalina começa, vitamina já tomamos, faz favor. É, a princípio, eu tenho a dizer, eu já não sei o que é que se deve fazer mais para que em Viana haja paz. Porque se hoje somos criticados, músicos que mais falam à toa no programa, os músicos que mais se bifam... Quem são os músicos em Viana? Somos nós todos. Espera aí, espera aí, filho. Espera aí. Quem são os músicos em Viana que criam distúrbio no outro? Quem é que tu achas que não devia estar a cantar mais? Em Viana, em Viana. Eu, como eu posso dizer, eu diria, não digo que não poderias estar a cantar mais, né? Porque estaria a criticar. Porque o dom é algo que Deus dá e cada um se vira naquilo que sabe fazer. Quem é que te incomoda? Olha, em geral, nós todos em Viana nos incomodamos. Você também incomoda. Sabe o porquê? Afinal? Sabe o porquê, se bem? Porque assim, por mais que você seja... Afinal, tu também incomoda, seu pai diz, eu... Não, o problema não está ali. Tu és um malate. Sabe onde é que está o problema? Sim, 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 tu és um malate. Às vezes eu preciso deixar, eu acabei o raciocínio. O problema está onde? Imagina-se bem, depois de tanta confusão, eu parei e pensei, Viana é mal falado e eu mal visto. Vou organizar um espetáculo de Kuduro, I Love Viana, só com os músicos de Viana. É muito bom um músico com uma iniciativa do gênero. Eu peguei todos os kuduristas de Viana, só de Viana, para essa atividade que foi sábado passado, mas um deles ignoraram no fórum. Sim, senhor. Pai Dizel não foi, Pai Profeta não foi, não sei mais quem não foi. Por quê? Pelo menos é uma iniciativa que eu dei. Quando é que Viana vai ter paz? Quando é que os músicos vão estar unidos? Se entre eles não é esse tipo de união? Não é esse tipo de união. Quem é o músico em Viana que tu rendes homenagem e que o Dizel saiu bato a pau? É isso aí, sim, senhor. Não, rende homenagem é um bocadinho complicado. O músico que eu rendi a homenagem em Viana já se foi. Foi uma máquina do inferno. Não respeito. Não é falar dos moços. Não, não é falar dos moços, porque escuta, se bem, eu respeito, desdentar o mesmo máquina vivo, eu sempre respeitei. Eu respeito todos, mas é preciso eles me respeitarem primeiro para me respeitarem depois. Não adianta estar dizendo que rendo fulano, fulano, e eles virem aqui dizer que o Pega Leve não existe. Mas eu existo, e ele sabe. Para por aí. É complicado. Para por aí. Tidjengonga. Pô, eu te mancipa. Canta a tua bonita música, então eu vou te fazer umas perguntas malucas, Dredd. Não, 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 cara. Aqui não é poucas vezes. Para dar continuidade naquela música ou outro cenário. Aquela música já passou. Aqui eu fiz com ele de Eurim Benguela, canta. Ah? Na música dele, eu já lhe expliquei. Essa coisa de não aparecer na televisão, não ter imagem. É complicado, eu fui para Benguela no espetáculo, cantei o Mano Amador, cantei o Magrado, o povo vibrou, o povo queria, mas chega, não. Pensei, vou cantar o quê? Ah, tem uma música que está a bater, vou namorando à noite. Dredd, mete só aquela música, vou namorando à noite. Tem? Tem. Não, eu lhe expliquei na conferência, eu não lhe expliquei. Eu disse, irmão, eu não te conhecia, calma. Sim. Eu disse, irmão, eu não te conhecia. Foi muito triste, mas cantei a tua música, ganhei uma micha, mas depois posso te recompensar. Mas tem? Já. Não, pelo menos eu fui sincero com ele, se bem. Quando me apresentaram, eu sou Dredd Engonga, eu fiquei, Engonga, Engonga, Engonga. Calma aí, tu é que canta aquela música, eu vou namorando à noite, eu disse, irmão, desculpa-me lá, eu fiz dinheiro com a tua música. Mas é mesmo assim, fala pra ele aqui, Engonga, desculpa-me lá, mais uma vez, perante as câmeras, Angola e o mundo, eu te peço desculpa. A culpa não está no meu leão, por botar em você. Usa a palavra, usa aquela palavra, cantei a sua música e pagaram-me com o mundo. Eu cantei a tua música, fiz dinheiro com a tua música, pagaram-me um cachê na tua música. Mas, irmão, a amizade continua, você é meu meu irmão, eu não sabia que eu ia... Por isso que eu te expliquei aquela vez, o meu trabalho... É assim, eu reconheço... Isso que é, peraí, peraí, peraí... Fica calmo. Calma aí, 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 calma aí. Não, mas vai falar, calma. Não, não, calma só. Vai me meter aqui no coxílio. Engonga, não vamos pela paz. Faz o favor. Faz o favor, Engonga. Não, eu vou vender sempre. E aí você, meu irmão? Mas espera aí, espera aí, o que é que significa isso? Se bem, eu me preocupo com a saúde do Engonga. Também me preocupo com a tua. Apesar de que você já frequentar clínicas, e é complicado. Qualquer pessoa entrar falar qualquer coisa, e essa coisa de saliva também prejudica, é verdade. E é desumano, é desumano. Eu nem quis dizer. Também, também, também. Engonga, eu me preocupo com a tua saúde, irmão. Por quê? Porque se hoje eu ganhei dinheiro na tua música, vou namorar na noite, amanhã, posso ser que cante uma música comigo? Não, vamos deixar que o senhor que entrou... Não, vou dar, por isso que nós já nos protegemos. Não, conta-se bem. Esse hábito do Pega Leve ganhar dinheiro em nome dos outros, isso aqui tem sido sempre. O Pega Leve tinha um projeto de... Silêncio, não pode falar agora. O Pega Leve tem um projeto de beneficência. O Pega Leve... Espere, espere, espere. Está sendo queixado! Afinal, já é direito de arcaçumbulha há muito tempo! Ninguém sabia! Vem aqui com fama de Pega Leve, o que domina Viana, e que ninguém é unido, e que Viana... Sim. Pega Leve... Denuncia-lhe! Sim, senhor, faz favor. Pega Leve, gaste cadeiras de roda. Onde que estão cadeiras de roda? Oh, caramba! Onde que está a cadeira de roda? E isso aqui de tu teres acidente... Ainda aqui... Olha aí, deixa eu falar! Eu escutei a tua conversa, eu estava a falar de Deus, está muito bom. Mas só para você ver que Deus creve certo em linhas tortas. O acidente não aconteceu por acaso. Deixa de mentir, sócio. Agora posso falar... Deixa de mentir, onde que estão minhas cadeiras de roda, Pega Leve? Pega Leve, posso falar? Não tem coração! Eu ganhei a cadeira de roda! Não tem coração! Você não tem coração! Deixa eu falar... Não funciona! Fica calmo! Fica calmo! É o suficiente que você rouba! Fica calmo! É o suficiente que você rouba! Pega Leve! Deixa eu falar! Fica calmo! Fica calmo! Fica calmo! Fica calmo! Vamos organizar! Vamos organizar! Vamos organizar! Se bem... Ele fez uma pergunta... Deixa eu responder! Deixa eu responder! Deixa o ladrão responder! Deixa eu responder! Se bem... Eu organizei um espetáculo de solidariedade... Angola... O mundo... Deu conta do espetáculo! O espetáculo foi para ajudar a miúda... Que foi ambutado... Deixa eu falar! Se bem... Manda ele calar! Está emocionado! O espetáculo foi para ajudar a miúda que foi ambutado... Os quatro membros! Inclusive mostramos a miúda... Foi que? Para ajudar a miúda que foi ambutado... Os quatro membros! Não esse aleijado! É desumado! É desumado! É desumado! Eu... Eu... Eu vou falar! Se bem... Se bem, calma só! É desumado! Quando eu faço o sinal? Obrigado! Mas é desumado! É desumado! Eu sei que serei criticado fora... Porque se eu biciar com ele é desumado! Tá bem! Não está em condições hoje! É verdade! Não está em condições! É aleijado! É mesmo desumado! É o seu pecado perante a Deus! Pecado é que você faz! É o seu trabalho! Você me atrece com um camba toi... Que também é aleijado igual, e não comigo! Pecado é que você faz! Não suza! Essa expressão não suza! Vou fazer como? Você que me deu ele aqui, chegou e falou, eu nem lhe conheço, quero cadeira de roda, não se preocupa pessoal, eu vou oferecer uma cadeira de roda nesse minuto, e aqui na televisão, e toda Angola vai ver. Você abriu o remoto com o nosso dinheiro. Tira a mão, pá, tá muito emocionado, tira a mão, pá. Você abriu o remoto com o nosso dinheiro. Mas eu não te emocionado. Manda charota. Manda charota ali, vai já. Eu gosto muito desse jogo, esse jogo é bom, tem um bom talento. Eu tô com ele também, tô com ele. Eu tô consagrado, Dengonga. Manda vir, irmão, manda vir. Eu vou falar também o teu nome e o teu cabelo. É assim, para todos são pelos da Barra, aqui vai um grande charato, e vocês estão com o Leandro na casa, fiquem com 939-01-65-71, está com o Leandro na casa, agora que é mambo, mandem vir, pega leite, não rouba mais. Agora calma, eu vou precisar de ti a próxima semana pra vir aqui sentar, numa entrevista pra esclarecer tudo isso, né? Não tem problema, pá. Entraste assim, epa, se calhar tava ali, mas tava chateado, né? Se você tava muito chateado. Ok, tá bem, tá bem, tá bem. Pronto, manda charota, o seu staff, Leandro, só um pego de gabar, vai reclamar suas cadeiras de roda. Pode passar a moda. Obrigado, obrigado. Sim. Posso bairar? Sim. Não, 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 não faço isso. Se bem, não sei o que lhe meter. Usa outra expressão. Tá bom, mas gonga, tá bom, você tá batendo o teu espanho, sabe? É assim, pega leite, pega leite, pega leite. Vou ter um irmão, eu ainda não dei a palavra. Pegalei, eu ainda não dei a palavra. Rapidamente. E eu vou mandar uma xaraba. Primeira coisa, agradeço a Deus por me meter aqui nessa cadeira e o Papoito Massiba que está aqui comigo. Quero mandar um beijinho muito forte para a tua mãe. Minha mãe, minha mãe, minha mãe que me apoia. Como ela disse? Dona Teresa, Dona Teresa. Dona Teresa da Inana. Da Inana, sim, senhor. É minha mãe. Minha mãe, não sei como te agradecer, mas um beijinho para ti. Um abraço para o meu pai, o meu filho Menilson, a minha esposa Quinha, a minha machana, o Papoito Agro, da Bermuda, o Simpatireu, na Cova. Todo o clã no geral, da Lua King, o projeto Cotão Codoroa King, a Louve Codoro do Gueto, a Dama Arrebenta que está sempre comigo. E todo mundo que me conhece, clã no que acha comigo, está em cima, sem dúvida. Massiba vai confirmar isso. Eu estou aqui hoje, mas a mãe não gosta mais. Vou deixar o meu contato. Aí também eu conto a SM, não esqueço, para não destressar. Aí não sei mais o que eu te mambo. E o meu contato puxou, é para ligar mesmo para o trabalho com o DJ Engonga. 930-21-Tereza-76, 930-21-Tereza-76. Clã no Baquias estão convosco, todos os cujos de Clã no Baquias estão comigo. Bateu o boi, mansiba, sempre a subir. Obrigado. Fecha o voto. Vai mandar o charalte e vai dizer as últimas palavras. É melhor primeiro dizer as últimas e depois mandar o charalte. No princípio, não só a ele, mas sim também o pessoal do Clã no Baquias, Angola, todas aquelas pessoas que me admiram. Não roubei, cantei porque não sabia quem é o dono. E eu vim de Luanda representar. Até promovi a música dele lá. É para ganhar uma massa, mas é aquela, né? Já pedi desculpa, ele não quer, mas... Ele não promoveu, a música está promovida. A música está espalhada ao mundo inteiro. Você não promoveste. Ok. Tá bom, então. Cantei a música. Mas há um facto. Eu cantei a música dele, vou namorar na noite. Ele cantou aqui a música do Dadão com a poeta, que eu até pensei que ele fosse o segundo Dadão. É remix, remix. Segundo Dadão, que eu até pensei que ele fosse o segundo Dadão. O Enzo vive na minha rua. Eu até pensei que ele fosse o segundo Dadão. Não podemos atirar pedra sem saber o que nós fizemos, o que vocês fazem também é erro. Mas agora, a minha música promocional é mesmo uma grade. O pessoal já sabe, continuam a consumir uma grade, dão força numa grade. Vou mandar um abraço pessoalmente para o DJ Lutonda, que está a trabalhar comigo. Se bem, brevemente, vamos fazer o lançamento do nosso DVD. Um shout-out. Um shout-out. Um shout-out. A Tiofeca Produções, Julinho Oliveira, Kim Bajota, a Glória, a Bia, Tônica Produções, Flash, Osma, a todas as pessoas que me conhecem em Viana, e o meu contato para a show é o 923-725928. Repito, 923-7272, 923-7272-5928. Pega, leva o orgulho de Viana. E sempre serei. Obrigado. Foi longa. Foi séria. Começou bem. Alguma turbulência, mas chegou o fim. Pega leve, diga em gong. É isso, é isso. Uma preocupação que o homem deixou. E aqui o Dredd... Foi acusado. Vem, terceiro Dredd, está acusado. Ele pede cadeiras de roda, não fala nada. E eu prometi trazer. Eu vou dar, vou lhe oferecer. Aponta, eu vou lhe oferecer uma cadeira de roda. Quando eu trazer, eu trago aqui na Tepé. Eu voto. E vais pagar o cumbu desse Dredd? Na desse, depois a gente se entende. E nem gome. Sempre, 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 sempre... Sempre a subir. E sem esquecer todos os pirateiros que estão comigo. Bateu bué. Bateu bué.